Uma ação, prioridade, uma notícia atrás da outra, ó Vem com o Buganza, sem perder tempo, enche tela Imagens que flagram o furto de uma moto em Cambé Veja só, o rapaz chega lá no fundo, ó A moto tá na calçada, ele tira devagarzinho, ó Já vou te explicar por quê O Pedro tá comigo ao vivo, ó Tirou a moto, sem ligar, não vai ligar a moto Ó, tirou Agora ele vai, ó, com a moto do lado, ó Foi, não vai ligar, ó Foi embora, agora ele monta na moto pra ligar Sabe qual que é o detalhe? Por que que ele não liga onde essa moto tá? Porque ele tava furtando na frente da casa do dono É isso, Pedro? Conta pra mim essa história Exatamente, o Buganza não queria levantar ali Nenhuma suspeita ou fazer barulho que poderia, né É levantar a atenção das pessoas pra ir lá E ver o que ele tava fazendo Então, é um ladrão Esse furto aconteceu na rua Catuaí, no Jardim São Paulo Na cidade de Cambé O motociclista deixou a moto na frente da casa dele Entrou, questão de minutos que ficou lá dentro A hora que voltou pro lado de fora, o lado de fora Já não tinha mais nada Foi puxar na câmera e viu o que tinha acontecido O ladrão levou a moto dele na maior cara de pau Também com bastante facilidade Agora este motociclista está atrás do meio de transporte dele Denúncias 18190 Quem conhecer esse rapaz que aparece nas imagens Também ali identificar a moto Pode denunciar e não precisa se identificar, Buganza Tela tá cheia pra quem tá em casa com a imagem Olha a ousadia do criminoso, não é, Pedro? A ousadia do bandido Obrigado pelas informações É claro, fica difícil identificar Mas se alguém tiver alguma informação Não é, pode entrar em contato 18 e...